Uma exposição não autorizada das obras de Banksy abriu as portas em Londres. O ex-agente do célebre artista anónimo decidiu pintar a galeria Sotheby's num estilo grafite, mas não tem a certeza de que a iniciativa agrada ao próprio Banksy. A exposição reúne mais de 70 obras e funciona como uma retrospectiva. É provavelmente a última coisa que ele queria ver. É uma exposição não autorizada, ele não tem nada a ver com o evento, exceto o facto de ter sido ele a fazer as pinturas. Penso que é interessante reunir todas as obras. No início, algumas obras não valiam quase nada, hoje custam milhares ou mesmo centenas de milhares de euros. Um dos trabalhos de Banksy foi vendido num leilão por um milhão e trezentos mil euros. Estou muito interessado em conhecer a reação das pessoas ao trabalho dele. Quando começámos a vendê-lo, algumas obras valiam menos de cem libras. A forma como as pessoas olham para as coisas quando não valem muito é bastante diferente do que quando valem milhões. Banksy realizou os primeiros grafitis em Bristol, na Grã-Bretanha, nos anos 90. Mais tarde, começou a pintar em telas. Para o comissário da exposição, as obras agradam ao público por serem fáceis de entender. São genuinamente acessíveis e isso apela às pessoas. Ele é um dos poucos artistas nos últimos anos que retrata temas políticos de uma forma compreensível. A retrospectiva não oficial da obra de Banksy pode ser visitada em Londres, na Galeria Sotheby's, até 25 de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho